Boa noite pessoal! Um abraço a vocês aí que acompanham o canal Elias Santos aí Meus irmãos, esses dias eu fiz um vídeo aqui nessa cidade de Campos do Boita Casa Fiz o dia que eu tava sentindo o Espírito Santo Vou fazer agora a noite aqui, ver a diferença Apesar que quando eu fiz o vídeo era 5 horas da tarde, né? Então, toda cidade do Brasil aí, é esse horário aí em garrafa mesmo Então, vou fazer um agora, agora é 11h36, 11h36 da noite Vamos atravessar aqui comigo aqui Convidado a atravessar comigo aí A gente crozear um pouquinho A gente trabalha muito sozinho Aí quando tem a oportunidade de conversar em vídeo aí Mesmo sendo em vídeo, uma hora alguém vai ver Posso estar no canal pra... Pra poder a gente crozear um pouco, né? Pois é, aqui é Campos do Boita Casas É... BR-101 aqui Eu tô aí no sentido Rio de Janeiro Aqui é o quilômetro 60, né? E Rio de Janeiro é 330, né? Dá pra ter uma base em quantos quilômetros É até lá no Rio Amanhecer lá no Rio Fazer três entreguinhas lá e retornar Vou dar outra aqui, aí vem, se Deus quiser, essa semana no Rio Beleza, meus senhores? Pois é, tá aqui tanto de manhã, durante o dia E... E a tarde, né? Foi quando eu fiz o vídeo Tá tendo um canal aí? Se o senhor, se tiver curiosidade Vou olhar Só que aí o vídeo tá longo Esse eu creio que não vai ficar muito longo não Mas aquele lá tá em torno de quase 40 minutos, né? Eu até comentei, ninguém vai ver isso não Mas, enfim Eu vou mostrar aqui o horário de percurso aqui Pra atravessar Campos do Boita Casas Então, vou fazer por extenso Aqui eu vou... Só atravessar a cidade aqui mesmo Vai ficar longo não É... Quem conhece Beleza, quem não conhece Se quiser conhecer aqui a BR-101 Aqui no Norte Fluminense É a cidade que faz divisa com o Espírito Santo, né? Então vamos... Vamos cortar aí a cidade aí Pessoal, aqui Campos do Boita Casas É... Projeto de... Um turno aqui, né? Se ajudava muito Todos nós, né? Que trabalham no trecho aí A maioria quem vê... Quem vê meus vídeos aí É trecho também É lutador assim como eu Aí... Esse contorno ajudaria tanto a gente Mas... É... Tá dando... Uma sondada na internet Pesquisas E... Que altura tá esse... Esse contorno aqui Ou possível contorno Ah, foi... É difícil É difícil Porque já... Vários projetos Não saiu do papel Então a gente não tem nem... Nem previsão, né? De quando vai... Vai ser... Iniciadas as obras Ou pelo menos estudos, né? Tá saindo esse contorno aqui É um trajeto... É... Muito a pouco... Muito carro, né? Aqui é... Uma cidade grande Igual... É... Campos do Boita Casas E a hora de pico aí Você não anda Se atravessar aqui Você não anda No vídeo aí Que eu fiz Vai... Mostra mais ou menos A realidade Que eram as 5 horas Eu creio Que era a hora Que eu tava passando aqui E eu fiz esse vídeo Pra poder mostrar Né? Que às vezes a gente comenta Ah, vamos passar em campo Do Boita Cas Lá A tardezinha Ah, então tchau Né? Melhor parar E deixar a hora Avançar Pra depois passar Porque na verdade mesmo Não anda Agora a noite Fica de boa Né? Aqui a perna Aqui ela Lá quem vem Né? Então a... Aqui só vai agora Então ela dá Dá Uma Ela dá uma separada aqui Mas logo após Ela se une ali na ponte Né? E essa parte aqui Quando tá chovendo É quase um meia de água Aqui Abaixando lá na frente Lá Vendo aquele carrinho lá Só passa caminhão O carro pequeno aqui não passa É uma coisa que Não sei se tem como fazer Esse... Esse dreno aí Né? Algum... Dá uma coisa Pra... Pra desaguar Porque se passa aqui Tá chovendo É... Se abaixar daqui Daqui pra lá O carro pequeno não passa mais O carro vai flutuar, né? Se inventar de passar Não tem jeito Não sei se tem projetos Pra poder Tá fazendo esse Esse aí Mas toda vez que eu conheço Esse aqui Desde a primeira vez Que eu vim pra cá Que eu fui Rio de Janeiro E passei aqui Foi em 2008 Primeira vez que eu vim Não conhecia Então Até então Essa parte aqui Sempre alaga Choveu demais Não tem pra onde A água escoar Antigamente Pegava aqui a A direita Que contornava Na outra ponte Né? Mas agora Jogaram tudo pra cá De novo, né? E ali Foi difícil de passar O cheiro Isso aqui é uma perninha Da BR-356 A perninha dela Aquela mesma Que passa dentro De... Da Peruna Fiz até um vídeo Esse dia também Passando a gente Da Peruna Dentro dessa BR-356 Uma perninha Que agora volta Pra 101 aqui Quem conhece o campo Do Itacasa Quem não conhece Essa aí é a cidade Esse aqui é o Rio Paraíba do Sul Segundo relato A dificuldade que o projeto Do Contorno Teve Foi pra Fazer uma ponte Pra Lá em cima Lá pra Sobre esse rio Né? Que esse rio Ele vai embora Pra cima Toda a vida Essa aí Que o hospital Aqui Isso aqui Fica Vou dar Esse aí Chega com Seguir reto aí, rapaz, nobra de burro, aqui a noite aqui, negócio de sinal, o pessoal não respeita muito não, tá, compara que você parar aqui é perigoso alguém vir e buzinar pra você ir embora, porque tá meio arriscado, né, hora dessa você ficar parado em sinal, né, então tem que segurar um pouquinho, vai fechar pra mim, tem que dar uma segurada que ali é um cruzamento perigoso pra caramba, o pessoal passa rápido, né, e tem que aguardar, né, dá uma segurada, tem sinal que a noite, o dia já não é tão bem aceito, a noite então aí que não, eles não respeitam mesmo, é perigoso, né, sinal tá aberto pra quem vem de lá, ó, de Nova Friburgo, né, sai aqui e tal, então tem que, tem que aguardar, não tem jeito, os caras passam direto aqui, mas eu prefiro não passar, mas aí você aguardar, vai abrir agora, tá, bora lá, ó, como eu tô querendo, ó, olha, o que eu falei, é uma situação que o acidente é, pra ele já tava fechado, né, ele viu que eu tava pegando embalagem, mas esqueceu que a carreta tava vindo embalada aqui, pegou parada, hein, então o acidente, assim, acontece que você menos espera, né, pois é, essa parte aqui é a parte que eu não acho muito legal, porque aqui é um bairro, né, ele desviou a 100km pra cá, é, agora tá bom de passar, mas aqui fica difícil você passar aqui durante o dia, durante a tarde, durante a manhã, fica difícil, porque a BR é sempre dentro de um bairro aqui, né, é muito complicado, né, o rapaz saindo ali, o amor, não sei, o morador, né, ou seja, saindo ali da garagem com o teu carro de pessoal, aí entra na pista, é bem complicado aqui, pra isso tem que andar bem devagar aqui, com muita cautela, porque aqui é uma área urbana, né, uma área urbana, tem muita cautela, mas só que aqui passa muito caminho, ó, esse trecho que eu tô fazendo aqui, aqui passa nove eixo, aqui passa, é, pica-samba, é, é, carga, é, de, 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 de acesso, né, carga especial, aquela carga que vem com batedouro, que vem com excesso lateral, tudo passa aqui, então esse lugar aqui já, já passou muito da hora em ter um contorno pra evitar, né, quantos acidentes que eu posso evitar, foi desde o trânsito mesmo, trânsito local, isso aí tudo ajudava, né, mas eu até então não sei o porquê que os governantes da equipe me solicitou e mandou uma parceria lá com a governo federal pra fazer esse contorno, né, o que a gente encontra aí, que vai pesquisar na internet, que tinha projeto, tinha maquete e até então não foi à frente, né, e nós temos aqui uma BR, uma das BR mais, né, importante do, do, do país, né, é, a segunda maior, né, a maior é a 116, essa aqui é, em extensão, a segunda maior, e, é, porta certa cidade aí, populosa, que deveria ter um contorno, né, mas enfim, vamos lá guardar pro futuro, né, o país, é, ele, o Brasil, ele funciona um pouquinho devagar, né, vai, vai pegando tranco, né, mas a gente tem que sempre ter esperança, né, um ditado que fala esperança, a última que morre, não, a esperança não pode morrer, não, nem a última, nunca morre, se morrer a esperança, acaba tudo, né, aí já era, pois é, ó, tem 11 minutos de vídeo e a gente já tá, né, passando o shopping aqui, o shopping vou levar, então já tá, atravessando a cidade já, a cidade com o trecho mais crítico, né, né, que eu fiz aquele vídeo aquele dia, foi todos uns 40 minutos, mais ou menos, pra atravessar isso aí, mas não tem comparação, né, uma hora dessa, a 11 vai dar meia-noite com a tarde, mas o intuito de fazer o vídeo é, é mostrar a diferença, a fluidez do trânsito, né, questão de horário diferente, né, eu, tanto na, eu trabalho sempre a maioria das vezes à noite, mas tendo a minha viagem, é, pessoal e férias e viajar, eu prefiro à noite, é bem melhor, menos trânsito, importa onde você for, o mínimo que a cidade seja, menos populosa que seja, normalmente de manhã e à noite, qualquer cidade do Brasil aí vai dar engarrafamento, não tem jeito, né, isso aí é porque, é, a cidade foi projetada, né, e foi, é, sendo, aumentando a população, né, foi aumentando, foi aumentando e o trajeto é aquele mesmo ali, então não tem, não tem fluidez, pensa, daqui 10 anos esse campo ser a mesma via, aí não anda, não vai ter como, porque é sempre populando, sempre populando, aumentando, população aumentando, população aumentando e a via de tráfego é a mesma, então não tem como, né, facilidade também de você adquirir um veículo, né, eu sempre falo que, é, comprar é fácil, você comprar um veículo, comprar um caminhão, é, comprar é fácil, o problema é você manter, o problema é você pagar, né, ah, quem tem crédito aí, você chega numa loja e, ah, eu quero comprar um carro aí, vai, seu crédito tá bom, vai lá, aprovou, se você tiver uma entradazinha, melhor ainda, agora, quero ver, manter esse veículo, né, porque o combustível tá caro, a documentação tá caro, né, e a fazer uma revisão é o preço, pneu, então, pra manter que é difícil, comprar é fácil, quero ver pagar, mas tem que trabalhar, né, as coisas hoje estão muito difíceis, né, então, a gente tem que pensar muito quando vai, vai tá fazendo esse artigo de investimento, né, investir pra, pensando sempre no, no que você vai, é, vai, vai manter, por exemplo, ah, o meu orçamento vai cair, é uma prestação de mil reais, tá, pra manter um carro, mas tem que colocar uns mil, duzentos, mil, trezentos aí, por quê? Esses duzentos ou trezentos reais, conforme com os cálculos aí, é pra manter o veículo, né, tem seguro, né, o seguro da cotação tá barato, né, então, tem tudo isso aí, o Brasil é, é, um país, um pessoal que luta, que trabalha, que produz, né, que corre atrás, mas, é difícil, não é fácil, não, pois é, meu senhor, então, nós estamos terminando aqui, isso aqui já é o último quebra-mola, já da, o campus do, região do centro, né, aqui, né, tem outra cidadezinha ali pra frente, mas já é fora da, é fora da, da região do centro, ó, meu foco foi mostrar aqui a região do centro, né, valeu, tudo de bom, senhores aí, falta dez minutos pra meia-noite, deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui, e até o próximo vídeo, viu, obrigado por acompanhar aí, fica com Deus.